Naquele dia você tava na cozinha Eu chorava, você fingia que não tinha morali Quebrou cadeira, escorreu na frigideira Foi mais fácil não viver aquele choro meio E sonhando meio estar sozinha Joguei água na chaleira Deitei a flor do jasmin Naquele dia eu já tava na cozinha Você gozava e eu fingia que não tinha morali Você tava na cozinha, eu chorava, você fingia que não tinha morali Quebrou cadeira, escorreu na frigideira Foi mais fácil não viver aquele choro meio E sonhando meio estar sozinha Joguei água na chaleira Deitei a flor do jasmin Naquele dia eu já tava na cozinha Você gozava e eu fingia que não tinha morali Naquele dia você tava na cozinha Eu chorava, você fingia que não tinha morali Quebrou cadeira, escorreu na frigideira Foi mais fácil não viver E sonhando meio estar sozinha Joguei água na chaleira Deitei a flor do jasmin Naquele dia eu já tava na cozinha Você gozava e eu fingia que não tinha morali Deitei a flor do jasmin E a flor do jasmin Aquele dia eu te dava na cozinha, você não sabia o que engia